É, tô fazendo nada, cê tá doooou Tidê, o rei do pancadão Eu tava de bobeira, os amigos me ligou Vem pra cá, seu apestado, a bebedeira começou É 0800, com piscina liberada Então que tá esperando, vem curtir com a mulherada Já tô chegando Cervejinha bem gelada, não tô fazendo nada, cê tá doido A carninha bem assada, não tô fazendo nada, cê tá doido A mulherada, a mulherada assanhada, eu não tô fazendo nada, cê tá doido Telefone meu tocou, minha mulher me ligou, não tô fazendo nada, cê tá doido 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 Eu tava de bobeira, os amigos me ligou Vem pra cá, seu apestado, a bebedeira começou É 0800 com piscina liberada Então o que tá esperando? Vem curtir com a mulherada Já tô chegando Cervejinha bem gelada, não tô fazendo nada Cê tá doido A carninha bem assada, não tô fazendo nada Cê tá doido A mulherada, a mulherada assanhada Eu não tô fazendo nada Cê tá doido Telefone meu tocou, minha mulher me ligou Não tô fazendo nada Cê tá doido Tô fazendo nada Cê tá doido Eu não tô fazendo nada Cê tá doido Tô fazendo nada Cê tá doido Eu não tô fazendo nada Cê tá doido Tô fazendo nada Cê tá doido Boa noite.